Música Agora o pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas está completo. Maria Catarina Ramalho de Moraes é a mais nova integrante do colegiado de 15 desembargadores. A posse aconteceu no gabinete da presidência que estava lotado de magistrados, familiares e amigos. Em nome do tribunal, o desembargador Orlando Manso deu as boas-vindas. Emocionada, a desembargadora falou sobre suas expectativas. Eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido chegar até aqui, se bem que a gente disse conseguido, mas é um quase que se espera. São aqueles passos naturais de quem inicia com essa carreira. A gente pode vir ou poderá não vir. Então, eu estou emocionada, estou orgulhosa, estou feliz e principalmente porque eu gosto da minha profissão. Natural de Maceió e magistrada há 30 anos, Maria Catarina foi a segunda juíza de Alagoas e a terceira mulher a integrar o pleno da corte estadual. Maria Catarina vai ocupar a terceira câmara cível. Para a presidente do tribunal, a chegada de mais uma integrante vai trazer muitos benefícios. A minha expectativa agora é que nós possamos dar mais celeridade aos processos, aos projetos da presidência para o poder judiciário de Alagoas.